Música Música Eu sou da Chiquita Tacana Nunca entro engana porque sou Família demais Puxei a mão, mãe Nunca entro engana porque sou Família demais Puxei a mão, mãe Não colocaria uma tia E desligou a praga Com os animais Na minha ilha Que maravilha Eu cantou pra ser Perder o tom Minha família boa grita Minha família da Chiquita Lindo E depois eu me deixo Puxei a mão, mãe Música 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 Aprendeu que é danço e tô com arrepiado, eu sei lá Ai, que beleza! A praia do dia, solta o pão, deixa a corrente, deixa a praia, deixa a praia Aprendeu que é danço, do lado de lá, do lado de lá Só cresceu, só bebeu, vou beijar, só cresceu, só bebeu Que pena, e quero saber se dirá pra ser bebe Pra ganhar, tudo bem, até, solta o pão e a pedia, pedia A praia do dia, velho, solta o pão, deixa a corrente, deixa a corrente Aprendeu que é danço, do lado de lá, do lado de lá, do lado de lá O sol nasceu, só bebeu, vou beijar, o sol nasceu, só bebeu Aprendeu que é danço, do lado de lá, do lado de lá O tremor dispula, o verdinho é uma doa Aprendeu que é danço, do ladrão, do lado de lá Que é danço, do lado de lá Aprendeu que é danço, do lado de lá Não se perca de mim, não desabareçam A chuva cai em mim, a que me levou Não sai a mão, segura bem, não se mora A chuva cai em mim, a que me levou Não se perca de mim, não desabareçam A chuva cai em mim, a que me levou A chuva cai em mim, a que me levou Não sai a mão, segura bem, não desabareçam Nossa senhora O que é demais? Junta a gente assim, vem Vem lá beijar Vem lá beijar Vem lá beijar A gente se bate, se bate, se bate, se bate A gente se bate, se bate, se bate, se bate, se bate Não desapareça A chuva tá caindo Vem lá beijar Vem lá beijo Vem lá beijo Atenção, acidente, desculpa sua reserva